Jung se dedicou ao estudo dos tipos psicológicos por uma razão muito simples. E toda a psicanálise começa assim, começa da vida, não começa das ideias, dos dogmas, nada disso, das crenças, não. Ele se perguntou por que ele e Freud viam a libido de uma forma tão diferente. Então ele começou a aprofundar esse tema, como que duas pessoas podem olhar para o mesmo fenômeno e tirar conclusões completamente diferentes. Personalidade não é algo fechado, finito, é também um conceito dinâmico na psicologia junguiana. A gente chega a desenvolver uma personalidade e ela está em desenvolvimento constante, ela não tem um fechamento, a gente não chega de alguma forma, não chegamos, a gente está sempre em movimento. E esse movimento não é movimento qualquer de mudar de carreira, mudar de gostos, mudar de não. Esses não são movimentos, esses são pequenas mudanças no mesmo contexto. O movimento que eu falo aqui, a dinâmica, é na direção da evolução, do devir humano. Quando a gente olha por esse viés, o centro desse devir não é o eu, o centro é o si mesmo. As mudanças significativas da nossa vida, elas vêm de um lugar profundo em nós. Senão elas não se sustentam. E esse lugar profundo, a fonte desse lugar é o si mesmo. Então é de lá que surge o centro da nossa personalidade. E que nós precisamos aprender a ouvir, respeitar e dialogar com. Não se trata de ter uma relação de subserviência, mas é de compreensão. Porque você, como eu, vai realizar algo que está vindo e que você precisa compreender. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.